O debate em torno do viés da imprensa, a pergunta sobre se existe ou não um veio de opinião determinante daquilo que os jornais publicam ou deixam de publicar, é tão antigo quanto a própria existência do jornalismo. E eu digo sempre que o jornalismo existe desde o final do século XVIII. Hoje nós temos jornais que procuram ser mais restritos à observância do registro dos fatos, dos acontecimentos, e outros que são mais engajados numa causa ou noutra. Muito tem se falado hoje que os jornais e as redações, seja por internet, por áudio, por vídeo, mais engajadas, mais comprometidas com uma visão partidária ou com uma bandeira, têm mais chance de sucesso, porque a comunicação se tornou muito passional. Mas, de todo modo, nós não estamos diante de uma novidade propriamente dita. A imprensa precisa observar o equilíbrio quando reporta os acontecimentos e tem todo o direito e, muitas vezes, o dever de se manifestar de forma opinativa quando se trata de defender pontos de vista. É isso que os jornais impressos fazem há muito tempo nas páginas dos editoriais. Os jornais sérios separam opinião de informação e não é sem motivo que eles fazem isso. Inclusive, essa discussão sobre que a imprensa teria viés, vem desde o século XVIII, ele fala, e tem a ver justamente com aquilo de que, já na Inglaterra, os tais panfletos, que eram chamados de jornais, estavam sempre falando mal do parlamento, falando mal do rei. E, muitas vezes, as pessoas se ferravam por causa disso. Agora, eu acho que o Butch, como sempre, bem equilibrado e fazendo discernimentos, que é uma coisa fundamental, é claro que um veículo de imprensa sério, ele tem sessões dentro dele. Ele tem um editorial, ele tem artigos investigativos, reportagens, que descrevem determinadas situações. Ele tem colunistas, certo? Que não são articulistas no sentido que estão dentro de uma certa pesquisa, reportando. É claro que o colunista, ele tem que ter um repertório constituído para sustentar aquela posição. Não pode ser simplesmente tirado do nada. Mas que essas diferenças, elas dão ao leitor, elas dão ao leitor a percepção de que esse veículo, ele não está engandando ninguém. Quando ele está passando fato, ele está passando fato. Quando ele está passando opinião, ele está passando opinião. Agora, vale salientar que muita gente, e cada vez mais, lê jornais, inclusive por causa dos seus colunistas. Porque se identificam com um, se identificam com o outro e tal. Outra coisa que ele fala, que eu acho que é importante, quando ele diz que, infelizmente, com o surgimento das redes sociais, muitas vezes aquilo que é mais engajado e aquilo que é mais agressivo, engaja as pessoas e isso pode ser monetizado mais facilmente. Eu normalmente vejo esses veículos ou esses blogs ou o que for, que engajam muita gente porque ficam falando muita besteira. Para mim, isso é uma nova forma da velha yellow press, como se fala em inglês. Imprensa marrom, imprensa ruim, porque ela simplesmente faz isso. E, por último, o que ele fala, que eu acho que também é muito importante, é que, no fundo, no fundo, você deveria ter um painel rico de veículos importantes. Um engaja mais politicamente, o outro engaja menos, é mais prazer, o outro engaja de outro lado. O que faz muito mal é quando você só tem, que eu acho que isso é um problema que o Brasil, às vezes, sofre, só um tipo de fazer imprensa. Um outro assunto aqui que nós precisamos falar, quando é sobre a violência praticada contra jornalistas. O relatório deste ano da Federação Nacional dos Jornalistas destacou que, após um crescimento sem precedentes nos últimos anos, o número de casos de violência contra jornalistas caiu quase 52% em 2023. Entrou em agressões físicas, ameaças, perseguições, intimidações. Apesar da redução em números absolutos, a violência está no mesmo patamar de 2013. E houve um crescimento de mais de 92% nos casos de cerceamento ao exercício profissional por meio de ações judiciais. Na medida em que a imprensa passa a ser acusada cada vez mais de ter viés político, seja de direita ou esquerda, a violência contra jornalistas explode. A imprensa tem viés político ou está sob ataque das forças políticas que tentam calar a imprensa? Olha, eu acho que a gente vem discutindo a questão de viés político, seja do veículo, do dono, do patrocinador, do próprio profissional que está ali dentro, mas essa questão, ela traz alguns elementos que são importantes. Um deles, no meio da tua fala aí, que você estava citando a pesquisa, eu acho que é bem importante aqui no Brasil, é a justiça que vem do poder judiciário sobre a livre circulação da palavra. Certo? A gente sabe muito bem que tem casos, sem citar nome de nada, de veículos no Brasil ou de um veículo no Brasil que foi proibido fazer uma entrevista com uma pessoa porque a justiça proibiu. Ou uma situação em que se quer punir o veículo porque o seu entrevistado teria falado alguma coisa durante uma entrevista que foi feita com ele e aí então o veículo deveria também pagar por isso. Isso é claramente cerceamento. E esse é um cerceamento que vem do poder judiciário. Que o poder judiciário é, hoje no Brasil, uma das instâncias que praticam censura de forma constante, das mais variadas formas. Então, não estou nem me referindo à polêmica ao redor do X, estou nem chegando a esse tipo de polêmica. Agora, às vezes você tem um cerceamento em que você tem, por exemplo, certos setores que são simpáticos a figuras como Maduro, na Venezuela, um ditador, que inclusive perseguiu jornalista e domou a imprensa livre na Venezuela, certo? E que, no entanto, por você ter determinados grupos que atuam dentro de veículos que são simpáticos ao PT e ao Lula, e como o Lula nunca conseguiu se definir se Maduro era amigo, companheiro ou alguém para ser criticado, então esses jornalistas aqui embaixo ficam medindo palavras, evitando termos para que esse Maduro, então, não venha a ser chamado de ditador, não venha a ser chamado de que corrompeu a eleição. Isso também é um cerceamento. Então, eu acho que tem forma de censura e de cerceamento da prática jornalística mesmo. Matar em regimes ditatoriais, prender, às vezes até cortar em pedaços, como já aconteceu, certo? Ou ameaçar, perder emprego, ostracismo, que hoje se chama de cancelamento, fazer a pessoa perder o patrocínio, acabar o programa que a pessoa tem, tudo isso é forma de cerceamento. E você tem cerceamentos exteriores que vêm, por exemplo, através do exercício do Poder Judiciário. E tem o cerceamento interno que vem através da sociabilidade, de que se você não reza com a gente, você não sai para beber na sexta-feira com a gente. Vamos ver.